Por favor, solte. Solte. Niko, solta. Niko, solta. Niko. Niko, por favor. Niko, tá doendo. Niko, por favor, solte. Niko, solte. Niko, por favor. Niko, solte. Solte. Isso dói. Não é brincadeira, não. Olha só meu braço. Não, não, não. Não pode. Olha isso. Olha isso. Por que você morde, mamãe? Você morde. Isso dói muito. Isso é feio. Ah, o Niko, isso dói. Você acha isso bonito, é? Tchau. Tchau.